Tô tentando mais! Você pirou de vez! Eu tenho nada que ser afirmado! Tô pirada! Tem, senhora! Tem, sim! E tanto tem como tem! E olha aí a prova! Olha aí, senhora! O malta tá chegando pra se encontrar com você! Sua falsa! Olha lá como fala comigo, hein! É, te dão um talbefe, te cubro de talbefe e te esquenta a orelha! Eu te tiro um pique da orelha! Me assenta pelo amor de Deus, Serginha! Serginha! Música